Coloca o projeto de emenda à lei orgânica número 01-2017 em primeira votação. Quem for favorável permanece como está, caso contrário se manifeste. Contra. Eu sou contra. Então, assim, rejeitado por cinco votos a favor. Vereador Diomar, vereador Veroni, vereador Gerbaki, vereador Gilmar e vereador Antônio Carlos Contesino. Então, votado contra o projeto, o vereador Diomar Machado, vereador Sidney, vereador Luiz Paquete e vereadora G. Reprovado, então, o projeto de emenda.